Quem vai pregar amanhã na campanha a queda da muralha é o pastor Mauriz que faz doação, faz trabalho em instituição de carente, aleluia E nós estamos, pastor Cláudio, vai estar pregando lá amanhã E eu convido a igreja todinha amanhã o ensinamento da campanha a queda das muralhas, aleluia Damos glória a Deus, aleluia, receber a sua bênção, a sua vitória, aleluia Porque Deus me tomou hoje e me contei autoridade E Deus, aleluia, falou aqui neste monte Todos aqueles que estiverem na campanha amanhã, ele vai fazer igual na campanha, aleluia Igual na queda da muralha Jericó, derrubou as muralhas, as muralhas vão ser derrubadas Amanhã da vida de qualquer pessoa que vier até pela primeira vez Aleluia, glória a Deus, vai lá receber a tua bênção e a tua vitória Em nome de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo Aleluia, glória a Deus Pode fechar